Oi gente, eu sou a Amanda do Viajar, é um prazer e hoje nós vamos falar sobre a proclamação do Carnaval de Pernambuco. A proclamação? Programação. Hoje vamos falar sobre a programação do Carnaval de Pernambuco. Então fiquem nesse vídeo até o final para saber qual camarote você vai escolher para o seu Carnaval de Alinda e de Recife. Vamos lá, o primeiro vão ser os carnavais do Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada já foi conhecido como o maior bloco de Carnaval do mundo no Guinness Book lá em 94. Mas ele continua carregando milhões de pessoas por aí, então é um bloco de rua enorme e a galera vem aqui para a Alinda só para assistir, só para curtir o Galo da Madrugada. E o Galo da Madrugada já foi considerado patrimônio cultural, é considerado patrimônio cultural imaterial do estado de Pernambuco. Então é um evento maravilhoso aqui e super famoso em Pernambuco, é o Galo da Madrugada. O primeiro camarote é o camarote Espetos, ele é super renovado porque ele é all inclusive e tem muitos petisquinhos do Espetos, que é um restaurante daqui de Pernambuco maravilhoso, né amor? Ele já foi. Eu gosto. Maravilhoso. Custa em média 350 reais aí o ingresso. Eu vou botar o link aqui embaixo do lugar onde vocês conseguem consultar todos esses ingressos para comprar caso vocês queiram. O segundo camarote é o camarote Balança Mar, não cai, não, brincadeira. É o camarote Balança Rocha. Ele é conhecido porque ele tem muita tradição, tem mais de 30 anos esse camarote e ele é open bar. Então tem whisky, Amster, várias bebidas chiquérrimas, também o preço em torno de 350 reais. Então corre logo que já não deve estar mais 350 nesse momento que eu falei para você. E a terceira opção é o camarote Seu Boteco, é o camarote com a maior varanda do Galo da Madrugada, também ele é super famoso. Ele é conhecido pelo seu alto padrão, open bar premium, conforto, luxo, ele é todo chiquérrimo. E as bebidas também são gin, whisky, são bebidas chiques também. O valor também está em torno de 320, 350. A média do valor do camarote é essa, mas tem aquelas variações de lote, né? Então quanto antes melhor. E agora eu vou falar sobre o Recife Antigo. O Recife Antigo é uma ótima opção para a galera que sai do Galo, que o Galo só acontece aos sábados. Atenção, se você perdeu o sábado já era o Galo, só ano que vem. E você vai direto para o Recife Antigo. Vai ter uma abertura do carnaval lá dia 21 de fevereiro, então quem estiver aqui na Erdondesa corre lá. E é um carnaval também super tradicional. Eu vou falar aqui duas opções, que é a produção, uma água. Bem que eu pedi uma pastilha. E é um carnaval super tradicional para você ir no finzinho da tarde, sair do Galo, dar uma escada até o Recife Antigo. Vou deixar aqui duas opções de camarote em Recife para vocês. Camarote Parador é uma ótima opção para você pegar uma tardezinha, como essa tarde vai até a noite. E esse ano vão ser três dias de festa. Vai ter Isabel Marques, uma galera. Na verdade, tem várias atrações, tipo Skank, Pitch, Anitta. Mas aí vocês deem uma olhada nesse site que eu vou botar aqui, que cada dia é uma pessoa diferente. Eu sei que vai ter gente abessa. E o preço do camarote Parador também vai de R$150 a R$350, depende de onde você ficar. Se você ficar lá no Rio de Janeiro, você paga R$150. Se ficar lá no pé da Anitta, você paga R$350. Qual que você quer? Para você que é fã de Anitta, milhares, milhões, 15 milhões de seguidores que ela tem, se você é um deles, eu sou uma delas. Tem um camarote Boa Viagem, ela vai se apresentar também nesse camarote Boa Viagem. Eu acho que no Carvalheira também vai, mas eu não vou falar do Carvalheira aqui. Então não vou falar nada, né? A Anitta vai para esse camarote Boa Viagem. Esse ano é a terceira edição do camarote Boa Viagem. Ele já é um pouquinho mais caro, os valores chegam a R$600, R$700, porque tem Anitta também. Anitta é super faturada. Então Anitta, Skank, também vai ter uma galera legal. E ele fica aqui mais próximo de Boa Viagem. Aqui é ótimo. Aqui porque a gente mora perto, não fica lá para o Recife Antigo. Fica mais para Recife do lado de cá. Então eu deixei aqui 5 opções de camarote para vocês aproveitarem o Carnaval de Pernambuco. Você apontou certo essa ideia? Acho que sim, que no outro vídeo ficou legal. 5 opções de camarote em Pernambuco, Recife e Alina, para vocês aproveitarem. E escreve aqui nos comentários se tem... Para onde você vai. Para onde você vai, mas é claro, hora de bolas. E se tem outro camarote, porque tem vários camarotes. Eu só pesquisei esses, mas tem vários camarotes. Então escreve aqui embaixo. Ah, Amanda, gostei mais do camarote Tananã. Escreve aqui para a gente. E segue a gente lá no Instagram, que a gente passa nossas coisas em tempo real. E talvez esse ano a gente vai curtir o Carnaval, hein? Talvez, hein? Talvez. Olha... Pela primeira... Meu Deus, que ele me caiu. Pela primeira vez na vida, em 10 anos em Pernambuco. Cara, a gente é muito escroto, né? A gente nunca foi. Então, segue lá no Instagram. E no blog tem um post sobre os destinos para você curtir o Carnaval. E um post para você... Fugir dele. Para você fugir dele, como nós. Por isso que há 10 anos a gente não foi ainda no Carnaval de Olindo, que a gente foge. Mas tem um post lá para você também. Então, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Amor, eu quero frevar. Ai, cara, meu pé.